Eu vou atirar, essa é minha vibe, infinino real porque meu filho tá de naipe, infinino real Começamos aqui o vídeo bem já, começamos sem morrer, e vamos lá, vamos aqui nessa Blow City, a sala começou agora, então não tem muita gente ainda, acho que o pessoal vai entrar na sala ainda, espero que entre pro vídeo não ficar um vídeo miado Tem mais um Brody ali, meu Deus cara, tomou dois Helmets pra morrer esse maldito, e vamos que vamos, 2 a 1 pra gente, já tamo 4 barra 1 aí, eu morri o primeiro round, eu não tava gravando, eu comecei a gravar agora E vamos lá, a galera vai entrando na sala, vamos avançando aqui, fiquei preso aqui, vamos com nossa M4, com, ah meu Deus, errei o tiro no cara mano, vou pegar esse maldito hein, volta, peraí, agora eu vou lá hein Vou pegar esse maldito hein, vou pegar esse maldito hein, tá lindo, safado, faleceu, e vamos aqui, vamos lá, lembrando cara, deixa seu like no vídeo cara, que fortalece pra caramba, deixa seu like no vídeo cara E ajuda bastante, nós tá postando sempre vídeo aí, tu vídeo diário pra vocês, meu Deus cara, olha, mano, vocês viram isso velho, que eu atirei na cabeça do cara e não tomou o HS, cara, tomou o HS só depois que Que eu mirei no peito, mirei na cabeça de novo e deu o HS mano Ué, da onde que eu faleci mano? Ah, daí mano, o cara tava, ah velho O cara tava hotel velho Tomei uma bala mitológica Que eu nem vi da onde Ó o moleque aí ó, o Team Mystic aí Ó como ele vai Boa plantada 1x1 Vamos lá ver o que vai fazer hein 16 segundos, já morreu Como assim velho, o cara vem pela porta de ferro Não dá tempo não hein, dá tempo será velho, dá tempo hein, dá tempo, dá tempo Perdemos Ué, ué Como assim mano, não deu tempo velho Buguei agora, porque ele pegou em 6 velho, não é 6 não, pra dar Eu achava que era 6 segundos que dava tempo mano, tô enganado já, tô confundindo com o CS, com o CS gol, sei lá mano Vamos que vamos, o cara já avançou aqui de novo, cara, esse cara não cansa de morrer não mano, vai morrer de novo hein Ai tem 2 agora, tem 2 agora hein, deu ruim, eita porra Ai O cara jogou uma granadinha fire aqui ó, tem um maldito ali velho Tocar uma, aí irei Peguei de novo ó, ele não cansa de tomar HS não hein, esse maldito, tem mais um ali embaixo hein Prefirezinho aqui ó, explodiu o barril pra mim, obrigado brother Apareceu não hein, vou deixar ele lá, vou deixar ele lá, vamos por aqui Vamos subir aqui na porta de ferro, ver se a gente pega alguém por aqui Opa Fatio passou, fatio passou Opa, explodiu o barril ali Cadê o cara mano Vai vir aqui hein Tô sentindo, estou sentindo uma treta Estou sentindo uma treta Cadê o maldito Vamos ganhar um round, vamos ganhar um round Foco ganha um round, tem um aqui já Meu Deus do céu velho O cara ficou com 7 de vida na rajada mano Essa V4 não tem dano não, essa desgraça mano Ah que dela de uma merda mano Falou bem safado, bem agriando safado Vamos que vamos clã 3 a 2 pra nós O cara já avançou aqui, vai falecer ó Meu Deus cara, não faleceu mano Tomou tiro, tomou muito tiro nas costas E não faleceu E tá vivo ainda, por aqui ele Cadê safado? Cadê safado? Cadê? A talinha, o safado vai tomar Moe na feng, na feng, na feng, na feng Na feng Ui, errei Ui, meu Deus cara Eu ia fazer uma bocada Ah velho, meu Deus mano Perdemos o round, será? Ah, deu uma assistência Meu Deus cara, a faca tá muito doente Tá muito difícil matar de faca Você taca a faca no cara e não peca essa desgraça Que merda, que merda Então vamos até lá o snap Vê como ele vai Olha como ele vai Dois snipes aí Granadinha no pé dele Não morreu Dois snipes em clã Será que vai dar bom isso, hein? Um mirando ali Mais mirado que o Batman Outro vai plantar agora Depois que o outro já morreu E o outro... Olha que bala, hein mano Você é louco, P90? Minha faca tá cega Mano, eu dei a facada no cara Não matou, velho Vamos mudar de arma Ou vou com essa mesmo, cara Acho que eu vou de M4 mesmo Vamos terminar o vídeo de M4, mano Vamos de M4 mesmo Testar o UFC dela Tão matando bem com ela Então a gente não vai... Quando você tá matando bem com a arma Você vai mudar, né velho Ou a gente vai de sniper, mano Vamos de sniper, vamos de sniper Vamos de sniper Só pra me vingar da... Além do meio Tentar pegar o meio ali de sniper Vamos lá, tamo 7 barra... Tamo 7, 2 Já vamos por aqui, ó O cara já matou ele no meio, cara Que cara usado, mano O cara já matou o brother dele no meio Vamos ver se tem alguém por ali Tem alguém ali embaixo, mano Safado aqui embaixo Vamos subir e ver se nós pegamos alguém por aqui por cima Vamos ver se tem alguém aqui em cima Não tem ninguém Tem um cara aqui Opa Faleceu Ah, nossa senhora, mano Na cabeça Na cabeça Pra não ter esculpatória Nemzão da 20, hein Tem alguém por aqui que eu tô ligado Tem alguém por aqui que eu tô ligado Na ligação não tem ninguém Cadê os caras? Vamos ver, vamos ver, time Vamos ver, time Ficar o objetivo de matar o meu brother por aqui, hein Mataram o meu brother ali Faleceu Boa moleque Boa moleque Planta aí, mano Planta aí Não, deixa Vai plantar, vai plantar Vai plantar O cara vai vir aqui na ligação, né, mano É quase uma certeza, cara Você tem duas certezas na vida A morte E que o cara sempre vai vir na ligação Tem que apostar quanto, clã? Como o cara vai vir aqui? Ó, o safado vai vir aqui, ó Falei, mano Falei, Berg Falei, Berg Vai vir o outro aí por aqui também Ah, não Falei o outro safado Meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus Pode matar, brother Pode matar, velho Não, não Vou desistir, velho Pode me matar, brother Vem cá me matar, brother Não, me mata aqui, cuzão Eu mereço morrer, velho Depois disso Eu mereço morrer, cara Ah, o cara não quer me matar, não O cara não quer me matar, clã Beleza, ele quer morrer, velho Tudo bem Mano, eu deixei ele me matar, velho Depois desse tiro, velho Depois de errar esse tiro Eu merecia morrer, velho Na moral O cara mandou Que porra foi essa? Ah, mano Olha a arma O cara não me matou, velho Tá trolando, clã Tá trolando esse cara Vamos mudar pra minha arminha mesmo Vamos mudar pra M4 mesmo Tá matando muito de M4, velho M4zinha, FC, bolada Olha como o cara vai Timit que vai Olha como o rei da P90 vai Vem com o rei da P90 Faleceu Vamos colocar a mesma arma Que cara não me matou a gente, clã Vou colocar a mesma arma Que cara não me matou a gente Que é a Sig Sauer A S G Ai, vai lá, vai lá, brother Bora, time Planta esse bagulho aí O que ele tá fazendo, mano C5 ali no bomb Como é que esse cara viveu essa C5, velho? Não sei, mano Já morreu no fundo do ar Planta aí, Berg Tem alguém ali em cima, será? Vai lá matar o cara, então, hein Boa, moleque Boa Com seus 126 aí Pra detonar a porra toda Tem que matar mesmo, hein, cuzão Vai plantar, Bergson Vai plantar, Bergson Perdendo tempo aí, Bergson Olha como ele vai Vai ganhar um round, hein, clã Confio, hein Vamos ver o moleque jogando Vamos aprender a jogar, hein O cara vai vir em ligação Certeza, né, velho? Tem que virar a ligação lá É uma certeza na vida O cara vai vir em ligação Na Blow City Opa, o cara já veio Ficou ali por baixo Aí tá, porra Trocação insana Aí tá, porra Tem muito tiro O cara tá defusando O outro tá defusando já E... Nossa Nossa senhora Que bala foi essa, mano O cara enfiou o canto da She-Tech Na cabeça do outro E atirou, velho Só isso, mano Só isso Perdemos, hein Temos 10 barra quantos? Temos 10 barra 6 já, mano Como assim, Berg? Vamos lá, vamos lá Vamos avançar aqui Temos... Pegamos uma arma Sigsawzinha, bolada O cara já morreu aqui no meio Tem um cara ali já, ó Faleceu já A rajada da Sigsaw é violenta, mano Tô com... Peguei uma rajada também violenta Tô com um ritinho de vida, velho Vai na frente, brother Vai na frente, cuzão Vai na frente Que eu tô miado, brother Vai, 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 cuzão Vai, vai, vai Vai, brother Vai na frente Que cara louco, velho Ai, cara Cara doente, velho Bora, 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 time Bora, time Demokezinho aqui, ó Demokezinho aqui E você passa, ó Tá ligado? É o demoke da... Da passagem Olha o safado ali, ó Faleceu Faleceu no barril, cara Kill de barril, hein Kill de barril contra Boa time Ó, meu time é muito bom, cara Meu time é o melhor time do... Tem que ir pro competitivo Meu time, cara E o pior é que a galera não entrou na sala, mano Quase ninguém entrou na sala De novo ficou uma partida meio miada Mas vai ser essa mesmo Porque... Porque é, porque é, porque é mesmo Ai, carai Tô meio pegando, tô gripando, eu acho Tem alguém no bomb, não Tem ninguém Tô sem título de granada Agora que eu percebi Que eu tô sem título Tô sem força De jogar uma granada Opa, tem cara aqui embaixo, ó, hein Tem cara aqui embaixo, hein Tem cara aqui embaixo, hein Cadê o cara, tá? Jogaram a granada aqui debaixo, mano Ó, tem cara aqui, ó Ah, mano Ia pegar na... Ia pegar na Mock Vou matar ninguém mesmo Não, mano Vai acabar Eu não vou matar ninguém, Berg Aqui na faca Ui Não mato Meu Deus Meu Deus Olha isso, mano Olha essa faca, velho Não mato Terminamos quanto, mano Terminamos 12 barra 5 Claro, então é isso Cara, vídeozinho maroto de hoje Só pra não ficar sem vídeo mesmo aí Como se o cara mais doente da sala E jogamos de FC Na verdade a gente nem matou muito de FC, né Mas então é isso, galera Deixa aquele seu like no vídeo Pra fortalecer É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Fui